Olha só, o horário de verão pode voltar a valer em todo o país já a partir de novembro. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia durante o fórum do G20, que acontece em Foz do Iguaçu. Em meio à crise hídrica, um novo estudo aponta que a mudança poderá reduzir o uso de energia elétrica naqueles horários de pico. A crise hídrica enfrentada pelo Brasil é um dos principais motivos para o governo federal querer o retorno do horário de verão ainda este ano. O horário de verão é uma possibilidade real, essa decisão não está tomada, mas eu me reuni com as empresas aéreas, já é público que se não houver nada que possa mudar o atual quadro nos próximos dias, A necessidade do horário de verão para o mês de novembro pode se tornar uma realidade muito premente. O horário de verão foi criado em 1931, mas somente a partir de 1985 é que a medida vigorou sem interrupções, justamente num momento em que o país passava por uma crise de falta de chuva. Mas em 2019, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto extinguindo o horário. Um estudo feito pelo Ministério de Minas e Energia aponta que o retorno do horário de verão poderá reduzir o uso da energia elétrica nos horários de pico. A medida também prevê uma economia de até 400 milhões de reais, o que pode influenciar positivamente o crescimento econômico do Brasil. Nós vivemos uma crise hídrica. Há uma redução da geração de 21% em relação ao ano passado. A seca que está aí, conforme foi observado pelo ministro, nos atinge, nos obriga a fazer reservas, a tomar cuidado com o limite do nosso reservatório. E isso, claro, nos leva a entender que o horário de verão será uma decisão do governo, que nem participa desse debate, mas olhando aqui sobre quem dirige uma usina e que representa 10% do consumo da energia elétrica do Brasil, é um desafio e pode se pôr como necessário. O G20 é um fórum que reúne representantes de 19 países das maiores economias mundiais, onde se discute temas de desenvolvimento. Neste encontro, as reuniões estão voltadas às novas fontes de energia limpa e renovável. Para o ministro Alexandre Silveira, o Brasil tem um grande potencial nesse quesito, principalmente com os biocombustíveis. Os biocombustíveis são para o Brasil o que o petróleo é parábia saudita. Como que nós vamos vencer as barreiras da União Europeia para poder colocar os biocombustíveis no mundo? Eu tenho absoluta convicção que isso vai acontecer. Estamos na expectativa.